Alô meus amores de Paraíba, Mulungu, sou Darlane Rodrigues, vocalista da banda Amor Secreto e os nossos sucessos tocam aqui com o Bel Ferreira. Tamo junto! Banda Amor Secreto Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com o outro um barzinho na sexta, uma pé no domingo Mas aguento, seja comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas eu quero ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas eu quero ouvir Me desbloqueia, 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 mas eu quero ouvir Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Cê não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quero ser no seu Se eu te desloquei agora e o erro vai se ver Marca com outro um barzinho, um na sexta, um motel, um no domingo Mas aguento o seja-vul comigo Sua vida vai ser isso aí enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desloquei aí 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 Obrigado.